Vamos fazer o rocambole trufado. Para fazer esse rocambole, é necessário esses ingredientes. Farinha de trigo, o chocolate para o recheio e a cobertura, os ovos, são oito ovos, o fermento, o creme de leite, a água e o açúcar. Vamos lá! Separar a gema da clara. É uma tarefa mais ou menos. Mas, tem que separar. Você pode deixar cair a clara. A gente não pode deixar cair a gema. Viram? Separamos as oito gemas das oito claras. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.